Leandro de Itaquera Digo que não vai ser mole não Não, 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 ela vem balançando a galera E mostrando que Itaquera É a nova sensação Quando a minha Leandro chegar Quando a minha Leandro chegar Vou chegar Digo que não vai ser mole não Não, 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 ela vem balançando a galera E mostrando que Itaquera É a nova sensação A sedução A sedução uniu Foi unido Duas nações São cinco séculos marcados Pela forte amizade De uma eterna paixão Para os franceses Do Eldorado imaginário Se aventuraram Por encantos mil Em busca do comércio Da madeira ao Brasil Fascinado pelo índio e sua cultura Frutifica-se o amor Tentaram em forma de literatura E aí? Tentaram A francesa O Rio Maranhão Mais tarde Mas Portugal não dava morre não Mas Portugal não dava morre não Mas Portugal não dava morre não Mais tarde autorizado por reidão João A arte chega em forma de missão Tentaram 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 A francesa O Rio Maranhão Mas Portugal não dava morre não Oh, oh, oh Estando assim Aqui é meu lugar Mais tarde autorizado por reidão João A arte chega em forma de missão Foi o saber O saber e a cultura Na arquitetura O talento nacional Os ricos pratos da gastronomia Requinte de uma vida social Na bela época Na bela época A minha fantasia Vem enriquecer meu carnaval Quando a minha Leandro chegar Oi, chegar Digo que não vai ser mole não Não, não, não Ela vem balançando a galera E mostrando o que tá aqui era É a nova sensação Quando a minha Leandro chegar Quando a minha Leandro chegar Oi, chegar Digo que não vai ser mole não Não, não, não Ela vem balançando a galera E mostrando o que tá aqui era É a nova sensação A sedução A sedução uniu Duas nações São cinco séculos marcados Pela vossa amizade Simbora! E naquela paixão Para os francês Que velho! O Elnor a minha Leandro Alegris! 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 Se aventuraram por encantos mil Vem buscar no comércio Na madeira Brasil Fascinado pelo índio e sua cultura Frutifica-se o amor em forma de literatura E aí? Eita! Alegris! Alegris! Mais tarde, autorizado por Reitão João A arte chega em forma de missão Tentaram Tentaram A francesa no Rio Maranhão Mas Portugal não tava morre E sendo assim Aqui é meu lugar Mais tarde, autorizado por Reitão João A arte chega em forma de missão O saber e a cultura Na arquitetura O direito nacional Os vivos pratos da gastronomia É que existe uma vida social Diga lá! Diga lá! Na bela época A minha fantasia Vem e recebeu o carnaval Quando a minha Leandro chegar Oi! Chega! Digo que não vai ser mole não Não, não, não Ela vem balançando a galera E mostrando o que tá quer É a nova sensação Quando a minha Leandro chegar Quando a minha Leandro chegar Oi! Chega! Digo que não vai ser mole não Não, não, não Ela vem balançando a galera E mostrando o que tá quer É a nova sensação A sedução A sedução unir Oi! Unir Duas nações Eu gosto de ver 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 E eu gosto de ver